Então, o projeto com a emenda, ou seja, permanecer os salários... É, não havendo mais quem deseja discutir, colocamos o projeto em primeira votação com a emenda. Os favoráveis permaneçam sentados ao projeto com a emenda e os contrários ao projeto com a emenda, levantem-se. É essa... é isso. Está em votação, já. Então, são seis votos favoráveis ao projeto com a emenda e dois votos contra o projeto com a emenda.